Galera, no vídeo de hoje vai ser jogando aí na maior mesa do jogo, beleza? Veneza, a mesa roxinha lá, ainda brava, beleza? Galera, esse vídeo aí foi antigo, tá bom? Hoje eu não consegui gravar, beleza? Só tô conseguindo gravar essa facecam, então eu não quero deixar vocês sem vídeo. Eu vou estar postando todo dia esse vídeo antigo, porém, que nem eu disse, eu tô pegando vídeos que deram problema, que não tem mais no meu canal, e tô reutilizando, então praticamente ninguém viu esse vídeo, tá bom? Mas esse vídeo é antigo, vocês percebem, né? Só vem aqui pra explicar pra vocês, mas deixa o like, o vídeozão do bravo jogando em Veneza, quando não tinha hack, mano, o jogo bombava. Beleza? Então curte, comente, se inscreve se você é novo aí, beleza? Quer comprar, você já sabe, o link do meu WhatsApp tá na descrição, você vai tá comprando comigo, 100% seguro, 100% confiável, sem risco de banimento, fora que tem uma variedade de coisas pra você comprar, ficha, nota, conta, neopartida, ponto VIP, tudo, beleza? Entre em contato comigo, que eu vou te atender da melhor forma, eu vou explicar tudo pra você, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, falou e fui, galera. Curtam o vídeo e comenta a inserir. E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoftPlace, galera. Tô aqui com o vídeo de novo pra vocês, aí, mano. Vídeozão do bravo aqui de Outubal Paul. É o seguinte, galera, olha a conta da brava que eu tô, mano. Eu tô na conta da brava aqui, ó. Do Maciel, beleza? O Maciel Balbina aí é o nome dele, mano. Vixe aí, galera. O nome dele é Maciel, aí, galera. Essa conta aqui já ganhou até mundo, já ganhou até mundo. Tem todos os lendários full, tudo nível máximo, tudo laranjinha. Mais de 80% de vitória, 2 trilhões de ganho. Nossa, galera do céu, mano. Mais de meio milhão de bolinha caçapada. Mais... não, mais não. Quase 100 mil jogos, né, no caso. Então, galera, vê se o cara é de pouca bosta. O cara é de muita bosta, viu, galera? Mas, galera, antes disso, antes de começar o vídeo, eu quero dar um recado pra vocês que é o seguinte, galera, ó. Eu tô postando um vídeo no meu canal secundário, beleza? Então, se você não conhece o meu canal secundário, deixa o link aqui na descrição, beleza? Vai aqui na descrição e vai estar no comentário fixado o link do meu segundo canal. Passe lá que eu tô fazendo vídeo sobre como ganhar dinheiro, enfim. Outras fontes de renda que eu tenho. Enfim, passa lá que você já vai gostar do vídeo, beleza? Eu vou postar conteúdo todas... todo dia, não. Mas uns três vídeos por semana vai ter. Então, clica aqui, ó. E vai lá e se inscreve e comenta que vem pelo meu canal, beleza? E outra coisa, galera, falando desse assunto também, eu vou deixar aqui embaixo, galera, um grupo, beleza? Mano, entra que são vagas limitadas, beleza? Assim que encheu o grupo, acabou. Não vou fazer outro, não vou fazer mais nada. O que eu vou deixar aqui embaixo que vai ser eu ensinando como você pode ganhar dinheiro, tá bom? E o melhor, galera, ó. Você pode... você vai aprender a fazer isso sem investir. Você não vai perder nada, galera. A única coisa é que você vai perder seu tempo, beleza? Mas você vai poder ganhar muito dinheiro num método simples, fácil, que muita gente tá fazendo. Esses influencers ali que você conhece, tu tá fazendo esse método pra poder ganhar dinheiro. Eu vou ensinar tudo no grupo, beleza? De graça, não vou cobrar nada, tá bom? Enfim, vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários fixados. Vou deixar o link no meu canal explicando o que é e o grupo tá interessado, beleza? Assim que eu lotar o grupo, eu vou explicar tudo pra vocês e vocês vão começar a meter marcha, beleza? Lembrando, galera, vocês vão precisar gastar nada. Um real, um centavo, e vão poder ganhar dinheiro com isso, beleza? Eu vou ensinar tudo lá, mostrar o passo a passo e vocês vão aprender, beleza? Então, galera, chega de enrolação. Acesse a descrição aí e o comentário fixado vai estar tudo lá. Vai no meu canal secundário e também entra no grupo, beleza? Então, olha isso, galera, vagas limitadas, beleza? Depois que acabar, já é. Vamos aqui, ó, se embora de Veneza do Brabo. Galera, isso é porque vocês não viram os tacos dele, mano. Ele tem até o taco sniper, né? Que é aquele de promoção nível full, mano. Pegamos esse brabo aqui, ó. Ó, galera, vou mostrar já os tacos. Galera, mas eu fui, eu tava jogando uma partida aqui antes, né? Na primeira partida que eu entrei na conta e joguei. Eu vou tentar deixar no final aí pra vocês ver o que aconteceu, mano. Nunca tinha acontecido isso aí antes. Olha aí, galera, quase que vai de branco. Mano, apareceu um bagulho branco no meio da tela, velho. Apareceu um bagulho branco no meio da tela. Não sei se era hack, não sei se era bug. Galera, ó, vamos fazer aqui. Vamos pegar essa aqui e desbloquear a verde já, ó. Então você toma. PJL verde, ó. Será que a verdinha passa já? Vou lanzar já, mano. Senão depois ela não... Senão depois ela ia ficar difícil. Certo, galera? Ó, sem... Joga sem fazer o mínimo relar no jogo do oponente, né, galera? Aqui eu meio que dei uma dificultada na preta, certo? E aí, vamos lá, cabecinha, ó. A preta passa no... No meio, certo? Vai ser isso mesmo, ó. Vou ter que pegar... Não, galera, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa azul agora, ó. E vai dar um totô na preta. Daí a preta vai colar aqui pra tabela de baixo, tá ligado? Daí eu vou poder... Ter outra opção de tabela. Não, 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 não. Nossa, cabezinha, mano. Colei a bola. Olha que merda, mano. Sorte que vai passar aqui, ó. Quase fiquei trancado. Galera, ó. Só jogar fraquinho, ó. Uma jogada forçada. Eita, caramba. Quase que eu mato a preta, mano. Galera, ó. Esse joguinho aqui tá do brabo. O que eu vou ter que fazer? Deixar essa laranja por último pra pegar a preta aqui, ó. Tá ligado, ó. Galera, é, mano. Às vezes você tem que jogar... Você tem que jogar de qualquer jeito ali. Mano, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar essa amarela e fazer... Não posso ir de branca aqui, mano. E não pode pegar na laranja também, ó. Beleza. Nossa, perfeito. Agora eu faço o quê? Posiciono a branca já pra pegar a preta aqui embaixo, certo, mano? Essa parte daí foi meio louca, né, mano? Mas o que importa é... É que nós ganhamos, entendeu? Posiciono aqui. Branca abaixo da preta, né? Pra não correr o risco de colidir uma nota. Efeito aqui pra nu de branca, certo? Não precisa jogar forte. Ó, dois de forcinha ali, ó. Pro adversário fazer o quê? Mano, ele vê a derrota a partir do momento que você jogou, entendeu? A bolinha vai devagar. Não, não, não. Por favor, não, filha. Não, não, não. Nossa, tudo sem dar saída, velho. Tá fora esse bagulho, hein, mano. Nossa, Andrei, mano. Passa a vez, vai. Não bata nenhuma. Ah, não, velho. Olha, parou fácil ainda. A preta, olha no meinho. Meio on, mano. Ah, não, velho. Nossa, não fica uma tabela off pros caras, mano. Só fica jogo on, mano. Pra mim, não. É tudo off. Cabo off. Você rebou o seu off. Sai da off. Branca on. Ah, não. Galera, essa mesa de Veneza aqui tá quebrada, mano. Tá quebrada. Não é possível, não, velho. Olha o jogo do cara, mano. Ah, não. Até desanimei já de jogar, velho. Misa off, velho. Misa off, mano. Uhum. Ó, mas esse cara vai fazer merda ainda, ó. Tô vendo pelo nome dele, ó. Olha lá. Ele é russo, mano. Ele é russo. Federação Russa é... Não, né, mano. Federação Russa é o quê? É um... É uma DLC da Rússia? Tipo assim, mano. Alguém explica aí que eu faltei nas aulas de história. Mentira, galera. Tô usando. História de geografia. Ô. Nas aulas de geografia, né, mano? Não sou tão boa assim, não. Ó, jogou fraco. Meu Deus, galera. Ó, eu falo, mano, que os caras... Os caras com um jogo desses entrega, mano. Que merda, mano. Ê, Andrezão do brabo. Isso, cola preta. Vai, cola preta. Eu quero que você cola pra você ver se eu não aceto numa tabela mais bonita ainda. Lanzou. Então você toma. Então você toma, Guilherme. Vai de branca. Aqui, galera, ó. Galera, não precisa nem ficar escolhendo qual bola você vai, entendeu? Ó. O jogo aqui não tá aberto, galera. Ele tá arregaçado, entendeu? Então você só... Se eu deveria fazer o quê? Escolhi só a última ali, ó. Que vai ficar bom de pegar a preta. Certo? Macetar esses gringos nojentos aí, ó. Que vem saída fácil pra eles e pra nós é só... É só... Só bucha, mano. Entendeu? Sem perdão pra nós. Ó. Quase que eu erro ainda. Não mirei. Então você toma, Guilherme. Vou ter que fazer essa branca vir aqui embaixo de novo, ó. Porque senão ela vai correr demais. Então, ó. Então você toma. Então você toma. Beleza. Perfeitinho. Agora a gente só coloca o efeito travando do brabo, certo, galera? Pra gente pegar a preta no meio. Ó. Faz ela voltar um pouquinho, ó. Aqui trava um pouquinho. Então, ó. Faz voltar só um pouquinho. Não precisa ser muito. Se voltar muito, ela ia repicar uma na outra, né? Ó. Efeito aqui. Ó. Fraquinho, galera. A tabela assim, colada, tem que jogar fraquinho, entendeu? Porque às vezes você erra, mas ela dá aquela sambada, né? E cai. Galera, vamos lá. Ela tem que ser nossa aqui. Senão eu já vi que o bagulho... O bagulho foca pro nosso lado, ó. Não tá achando ninguém. Nível 741. Uma manhãzinha. Ó. Vamos lá. Essa aí da nossa. É assim que eu gosto. O jogo. Você tem que matar só uma bolinha, beleza? Só uma. Só uma é o suficiente. Ó. E não vai de branca. Ok, ok, ó. A presença não passa no meio, galera, ó. Vou de listrado. Vou fazer o quê? Vou tirar essa vermelha nojenta. Tá mandando chat aí, ó. Como é? Tem algum gracinho aqui? Sai vermelha daí. Beleza, galera. A vermelha não saiu, mas... A preta saiu. Mas olha o jogo, mano. Caramba, velho. Esse jogo aqui não tá com... Não tá com um saco pra mim, não. Eu já percebi isso, ó. Vai passar em lugar nenhum, velho. De novo. Não sei se essa bola cai, mano. Eu acho que vai bater na verde. Ou não. Vamos ver. Beleza, galera. Caiu na maciotinha, mano. Agora, velho. Essa verde não cai aqui, mano. Nossa, esse jogo aqui tá complicado, galera. Tô sem opção, mano. Será que é marrom? Passou. Beleza. Passou, ó. Vamos dar uma totózinha aqui, ó. Pra tirar essa azul, essa verde daí. Beleza, galera. Agora. Agora eu tô em dúvida se a laranja passa. Beleza, aqui não passou. Vou fazer o seguinte, galera. Vou ter que pegar essa laranja no meio. Ó, vou posicionar ela pra pegar aqui no meio, ó. Nossa, galera. Joguei fraco, mano. Joguei fraco, cabecinha. É, mano. Hoje não é meu melhor dia, não, hein. Hoje não é meu melhor dia, não, hein, mano. Ó, vamos ver. Vou pegar a laranja ou a vermelha agora? Pegar a laranja e vou posicionar pra pegar a vermelha depois, ó. A branca tem que parar aqui embaixo. Beleza. Cabecinha, mano. Não era pra parar assim, né? Porque agora... Se eu colocar efeito seguindo, vai bater na amarela dele. Pegar a preta. Vou ter que fazer o quê? Fazer a branca parar lá em cima agora, ó. Aê, cabecinha. Nossa, velho. Parou. Olha, mano. Nossa, será que vai passar, mano? Parou bem na... Ó, galera. Se eu jogar aqui, ia bater na branca, entendeu? Ou não? Acho que não. Acho que não ia bater na branca, não. Uh, cabecinha. Que nem me joga. Cadê a busna, não? Não, senhor. Ah, não, velho. Achei que ele não tinha busnado. Vamos lá, galera. Será que a vermelha passa, hein, criança? Sei não, hein, mano. Sei não. Então você toma, trouxa. Nossa, galera. Passou, mano. Olha isso. Passou, velho. Ó, vamos dar um chat pra ver se ele muda de ideia. Porque tá meio ruim, né? Isso, muda de ideia. Isso. Galera, essa bola passa, mano. É só ele jogar fraquinho, ó. É, do jeito que tá. Não, não. Muda de ideia. Muda de ideia. Muda de ideia, corno. Mano, ele pode se complicar nesse jogo aí, ó. Se ele deixar essa... Tomara... Galera, ó. Se ele deixar essa branca abaixo da verde, ele pode se complicar. Tomara que ele joga sem efeito. Sem nenhum efeito. Ah, ele colocou efeito, né? Justamente pra isso, ó. É, galera. Não ficou tão bom. Por quê? A branca vai dar... Ele vai ter que colocar meio que um efeito ali pra travar a branca, entendeu? É... Mas vamos ver, né? Esses caras aí jogam de qualquer jeito aí. Passa na FI, ó. Toma, então, uma enfermeira com um codorna vírus aí. Então, você toma aqui, ó. O goleiro Peter Cech. Lá, ele vai colocar efeito pra trás, ó. Ele não... Ele... Vai colocar muito, ó. Olha lá, galera. Nossa, mano. Olha isso. Olha. Meu Deus, galera, ó. Vai ficar uma tabela... Nossa, mano. Olha. Vai ficar mó feio, mas vai passar ainda, ó. Ele jogou nem que ele que fizesse, mano. Ele jogou de força errada e deu certo ainda. Aí não tem como errar, né, mano? Aí não tem como errar, não. Esse morro aí. Meu Deus. Galera, olha o nível do cara, mano. Olha o nível do cara. Quatro. Galera, quatro saídas. Ok, quatro. Quatro jogos sem dar saída. Vocês viram tudo aí. A única que deu a saída é o bagulho e deu o BO aqui, mano. Meu Deus, eu era invencível. Eu era invencível, galera. Se eu tivesse esse hack de saída aí que os caras têm, mano. Eu era invencível. Não tem como não, mano. Os caras com jogo ganham desse, mano. É, meu Deus. E vocês... Eu falo, mano. Vocês ficam pagando pau pra gringo aí, mano. Para com isso, velho. Nós maceram esses caras aí, ó. No jogo, entendeu? Para de pagar pra esses gringos ruim aí, mano. Aqui o bagulho é Brasil, entendeu, criança? Entendeu, cabecinha? Ó. Aqui, mano. Vou deixar qualquer uma por último. Porque eu tô com preguiça de escolher, ó. O que eu vou fazer aqui, mano? Como eu tô bravo, ó. Ó, se liga, galera, ó. Eu sou louco, mano. Eu sou louco, ó. Eu sou louco, cabecinha, ó. Então você toma, ó. Uuuuh. Foi de branca. Não. Não, cabecinha. Fiz graça. Não, mereço, galera. Mereço perder. Mereço perder. Uma seta aí. Olha, olha. Eu não quis jogar. Eu achei que ele ia jogar no meio. Olha lá. Ele ficou com medo de branca, né? Na real. Me dá uma chance, gringuete. Vai. Me dá uma chance. É, galera. Fiz graça aqui. Acho que é ele. Acho que ele tá mirando certo, hein, mano? Errou. Então você toma. Nossa, galera. Gringuete, mano. Será que essa bola... Mano, eu não sei se essa marrom passa ali não agora, hein, mano? Ó. Não sei, cabecinha. Eu acho que ela vai passar na tabela só, né? Talvez nem na tabela. Vamos ver. Ah, não. Na tabela tá 1. Tabela 1, galera. Mano, tentei fazer uma graça ali com a gringuete, mano. Mano, agora vai chamar a gringuete, beleza? Então você toma, ó. Nossa, galera. E essa braba aqui? Vamos tá lanzando. Vamos tá lanzando. Qual que nós lanzamos, ó? Mano, vou lanzar essa braba aqui. Tô nem aí, ó. Se eu for de branca, mano, ó. Era pra mim perder mesmo, galera. Então, ó. Pera aí. Tá um pouco. Tá, galera. Vamos ver um pouco. Beleza. Será que vai, galera? Acho que eu tô... Acho que eu vou errar, mano. Vai, lanza, 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 lanza. Ah, não, galera. Tinha que ser mais pra frente, mano. Nossa, Guilherme, você é muito ruim, véi. Ah, não. Fez tudo isso pra nada, véi. Ah, não. Nadei, nadei e morri no corgo, véi. Ah, vá, lá. Ó, vai de branco. Mano, essas gringuete, mano. Não é possível, mano. Eu dou risada desses caras, mano. Olha aí. Olha aí. Tá belado, mano. Ó. Não, aí ele acerta, né, mano? Aí não tem nem como errar. Então você toma. Então você toma, Guilherme. Galera, essa aí foi as partidas, mano. Foi mais sensato. Galera, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, beleza? E é isso. Falou e fui. Fui.